Vocês querem ver? Bang! Go! 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 Tira ele, tira ele Límas e três, dois, um, mata É a história do anão que dichavava Cê queria ganhar as batalhas, mas o Caio não deixava É diferente, ele dichava sua mente Até porque eu bolo na bante E é sempre, cê entende Que eu encei agora, toma um pau Eu bolo na bante, sua derrota é natural Até porque cê entende que agora arranca sangue Eu sou o tipo Ryu Kumbin, na minha bante É, na sua bante igual Ryu Mas eu sou o Ken e você tomou no cu, nego, eu digo Toma meu parceiro, na sua mente eu fiz abrigo Se eu começo a rimar, certeza você tá fudido Ficou iludido, ganhava de mim Mas eu evoluí até bater de frente contigo Isso que é fácil, nem precisa encaixar no beat Isso é mais que uma final, é pra testar limite Eu causo o seu fim Você era o sensei, mas eu me tornei o melhor espadachim Evoluiu até bater de frente Mas superar é uma coisa diferente Até porque cê sabe que agora cê tá na sede É o Ken, é pro Caio Ken que você perde É, mas eu agora Os meus limites, mano, eu vou superar agora Esse que é o jogo Vou te matar no desafio de ferro e fogo Ferro e fogo não Eu trouxe os ases Até porque pra mim isso é um jogos vorazes Mano, por isso eu te espanco no gol MC Jogos Vorazes e MC Reality Show É, mas você, aqui jaz Barulho pro primeiro round Barulho pro primeiro round Caralho, eu queria uma água mesmo Tá boado Tudo bem Por a gente que atacou, barulho no meu ponto pra cima de Caio Sigma Levanta a mão aí pro Caio 1, 2, 3, 4 Levanta a mão pro Sigma Boa 1, 2, 3, 4, 5 É, Sigma 1 a 0 Aí todo mundo votou, que bagulho da hora Tudo que vai Volta Menos a virgindade Caralho É o que? Menos a virgindade É mesmo? Gangue do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É um tíncipe trágico Gangue do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou matar ele caralho É o bom caralho Eu, eu, eu vi o NC dando a primeira travada Eu sei Que eu tava lá Eu vi o Brenalto, meu parceiro fazendo essa primeira intercalada Mas não pega nada Também vi eu me pecar escrevendo uma página decorada E eu lembro quando eu tinha franja eu era M E mesmo assim eu te entrobava moro nas batalhas Não arruma nada Você quer falar Agora que eu nunca te superei Que você já tá pra frente Mas não interessa Eu subo reto meu mano Quando eu subir vai ser igual foguete Mesmo que eu exploda Mesmo que eu morra na missão Eu nunca vou ser o Alcool 11 Mano, eu não me contento com bronze Se eu for pra jogar não é camisa 10 Mas é sempre camisa 12 Eu vi o Ale Ganhando o primeiro regional E eu vi o Cris Ele indo lá pro primeiro estadual Eu vi o MPK Parar de decorar, mandar improvisada E eu vi o Sigma Não, do Sigma eu não vejo nada Faltou história, faltou vitória Agora sua derrota é notória Faço freestyle meu mano Pra mim é dia de luta E nunca dia de glória Porque eu tô lutando pra sempre Afinal cê sabe Joga toalha Você viu muita coisa E viu o Caio ganhando a primeira batalha das batalhas É realmente Mas puxar pro seu título meu mano Sempre vai ser o seu contexto Você fala de mim que você nunca tá vendo nada Então pode deixar meu mano Que isso eu te empresto O que cê tá falando Esse que é o free Mano, tá ligado? Eu vou falar Eu batalho sempre aqui por mim Nunca que eu vou batalhar meu mano Pro meu mestre eu agradar Não agrada o seu mestre Até porque se for pra agradar Você sabe que cê trava Essa é a nossa diferença Cê passa visão com objeto E eu passo com palavra Eu vai entender Eu fico pegado Eu vou te bater Eu vou te bater Eu vou te bater Eu arrombado Eu vou te bater Tá ligado mano Que eu faço meu improvisado Isso que não pega Mano eu dou show Cê passa com a palavra Eu passo com o flow Mano tá ligado que Mesmo nesse batimento Se eu não conseguir continuar Eu vou te bater Palavra, não interessa nunca é mais nada Porque quando eu descarrego as palavras, eu sou rajada Sou rajada, não cê sabe que eu te bato É um assassinato Eu não pulso pro meu título, é só um fato Até porque cê entende, meu truta Que essa é a minha função Cê passa com seu flow, mas o seu flow vai passar Porque flow não é nada sem formação Terceiro 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 E a última, a última, o último round da noite Levanta a mão geral aí Último grito teve maior vibe, tá ligado Mas é a mesma coisa E faz a pose Olha o flash Bate esse cara no track Bate esse cara no track E faz a pose Olha o flash Bate esse cara no track Bate esse cara no track E vem no wow 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 Até ele caralho Até ele caralho Vão caralho Vão, 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 vão É, é Limas em 3, 2, 2, 1 Limba Você falou que eu passo a visão com o objeto Mas cê toma bica Realmente quando eu morrer O meu cérebro vai virar uma relíquia Tá ligado meu mano Que agora eu faço o pincel e que a gente chame Vou te chutar lá pro cume Cê não vai morrer no Everest Mas eu vou na pirâmide Cê toma um pau Te quebro no instrumental Até porque cê sabe que eu trago um flow letal O seu flow não é legal O meu flow é fatal Meu cérebro é uma relíquia É a caveira de cristal No improvisado O seu flow é letal Mas o rap que me tornou um vacinado Otário Eu digo tá ligado Cê tá puro ibope Tenho 20 punchline pro covid-19 Covid-19 não Afinal cê tá à toa Faltou muito pra você fazer uma rima boa Aí ficou pegado Realmente tá vacinado Mas não contra minhas rimas Cê sempre sai amassado É, é a caveira de cristal É um Jonas Janis mano Cê não é um Só que é tipo jogo do celular Então tempo run Tá ligado meu mano Que eu vou fazendo agora E cê vai se fuder Você não é Davi Você não é Golias Mas a pedra esmaga você Mas você não era o Mayweather Até porque Agora é sem microfone Eu não sou um Indiana Jones Eu sou um Indiana John Jones Cê não entende meu truta Até porque Agora é prazer em revelo Cê toma a cotovelada Perdeu a batalha Ficou com dor de cotovelo Não, você é um otário meu mano E eu sou um cabra da peste Rima não é John John meu mano Suas rimas é tudo de Johnny Test Então me teste Manda uma rima boa Pra você exercer meu limite Enquanto isso Você só tem duas irmãs E falha em cima do beat É, duas irmãs realmente E agora Eu sou mais old São gêmeas Mas eu te garanto Que não são torres Deu pra você entender Até porque Eu te mato com flow Cê viu muita coisa E hoje veio ganhando Meu oitavo bowl É nóis cachorro Barulho pro terceiro round Rápido e rasteiro pro A gente que atacou Barulho e mão pro Barulho e mão pro Pra cima do Sigma Barulho e mão pro Pra cima do Caio Levanta a mão e mantém pro Sigma Levanta a mão e mantém pro Caio Agora, agora, agora É o do Senna, pô É o do Senna É isso, Caio, grande campeão É o do Senna E aí Eu te amo É isso, Caio É o do Senna Obrigado É o do Senna